Você que está de viagem Com destino a Belém Vê se por onde andar Encontre por lá, meu bem Já mandei muitos recados Notícias pra mim não vem Procurem lá em Bolinas Procurem Araguaína Que ela pode estar também Por favor, meu grande amigo Descubra onde ela mora Ele dê este recado Que ela volte sem demora Pode até dizer a ela Do jeito que estou agora Eu faço qualquer loucura Desta linda criatura Não quiser mais vir embora Eu sempre fui muito forte Eu nunca senti despeito Hoje sei que o coração Domina qualquer sujeito Pois um homem apaixonado Não pensa nada direito Não perco mais um segundo Pode estar no fim do mundo Vou buscar de qualquer jeito Eu nunca senti despeito 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 Obrigado 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 Obrigado.